No Centro de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a expectativa de quem vai fazer o passeio ecológico no Rio Puti pela primeira vez. Eu fui convidada por uma cunhada minha, que me mostrou um vídeo, eu gostei muito, e trouxe aqui, como eu estou de férias, meus filhos também, e trouxe eles para conhecer, que eles nunca tinham vindo também. É muito bom, até transmitir para os nossos filhos como eles devem agir, quanto à natureza, preservar sempre a natureza, os animais, tudo de bom. E também a satisfação de quem chega do passeio. Eu fico assim pensando, por que não já tinham aproveitado esse rio tão maravilhoso? Perderam muito tempo, tocar para frente e tentar melhorar. Resgatar ele de pouco. Resgatar essa natureza linda, esse rio lindo. Quem já foi e os que vão pela primeira vez, todos se dirigiram à embarcação. Para dar mais emoção ao passeio, um problema no motor. Solucionado, o passeio começa. Nas paisagens, a exuberância da natureza. As águas do Rio Puti, o verde das matas, as gaças. Uma mistura de magia, preservação e recursos naturais. Cada integrante do passeio tinha uma opinião sensorial. A integração entre o homem e o meio ambiente, né? E nós moramos aqui próximo e não sabíamos desse passeio que é tão bom, é tão legal você estar vendo aqui a natureza. E nós não tínhamos essa condição de saber, porque não foi tão bem divulgado. Sabemos através de outras pessoas e viemos prestigiar essa tarde maravilhosa com a família e com os amigos. Foi muito bom. Achei bonito, porque eu gosto da natureza. E eu estou aqui com meus filhos, que também estão aqui andando comigo, observando, olhando e simpatizando de muitas coisas. Aqui do lugar que a gente mora, que eu moro aqui perto. E sempre a gente tem aquele prazer de visitar aquelas coisas da natureza que a gente mora encostado. A arquitetura da cidade vista, apreciada e analisada por um ângulo diferente. É um passeio bem tranquilo, né? Que a gente pode conhecer essa parte mais ecológica da cidade. A estrutura das pontes, bem legal. A ponte Juscelino Kubitschek ali, né? Tem uma estrutura desde 74, então foi bem legal aproveitar essa parte da cidade. Um passeio para todos aqueles que apreciam a natureza. É um excelente passeio para as crianças, para todo mundo e para a gente ter uma visão diferente da cidade. Porque a gente só vê a cidade de cima, a gente está vendo agora, tendo uma nova percepção. Ter direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito coletivo. Um bem de uso comum de todos, para as presentes e também para as futuras gerações. E passeios de barco, iguais a estes, reforçam a importância de cuidar bem do ecossistema e do meio ambiente. Essa iniciativa do projeto é maravilhosa, para começar a conscientizar as pessoas da importância da natureza. Nós somos a natureza, nós fazemos dessa casa que é o planeta Terra. Então nós precisamos cuidar dele, é que cada um faça a sua parte. Obrigado. 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 Obrigado.